E aí pessoal, aqui é o Léo e hoje vim trazer pra vocês dois aplicativos que vão deixar o seu smartphone Android muito mais interessante. Lembrando que o link pra download cada um se encontra na descrição. Então vamos lá que a bateria tá acabando. Um aplicativo desse daqui, ele coloca avisos pra você, bateria fraca, apenas 5%. É um aviso bem parecido, uma notificação bem parecida com aquela notificação do Xbox. Então o primeiro app é esse aqui, o Notify, que te traz essas notificações muito bacanas. Pode ser que pra algumas pessoas isso seja um incômodo, pode ser que te incomode. Então se você não gosta muito disso, não precisa instalar esse, usa apenas o outro que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas se isso não te atrapalha, use, é um app muito legal. Então tem aqui configurações, deixa eu abrir. E aqui tem algumas opções, tá? A propaganda aparece só quando você tá aqui em configurações. Tem aqui a duração da notificação, tá? Tá 4 segundos padrão, você pode colocar o tempo que você quiser. Eu acho que 2 segundos é o bastante, só pra você ficar sabendo o que aconteceu. Tá? Acho que legal. Aqui pra rodar em segundo plano, pode deixar. Aqui você pode mexer no tamanho da notificação. Dark mode, eu não testei, não sei como é. Mas acredito que a notificação fique mais escurinha. Tem aqui pra você ativar o aplicativo, né? Ou não. Deixar ativado. E aqui o blacklist, aplicativos que você não quer que, sei lá, que gerem notificação através desse aplicativo. Tá? Você escolhe o aplicativo ali. Muito bacana. Eu gostei bastante. Então aqui tem um teste, ó. Notificação do Twitter. Então aparece a notificação. Se eu colocar, por exemplo, 2 segundos, ó, o que acontece? Deixa eu aplicar aqui de novo. Então tá aí, ó. Acho que 2 segundos é um tempo mais interessante. Gostei muito do app. Então esse é o primeiro. Vamos lá agora pro segundo. O segundo app é o Stuff. Bacana que ele tá em português. Tem aqui configurações, tá? E tem muitas opções. O que que é esse app? Vou pegar aqui a barra de notificações. Ele adiciona esses atalhos aqui embaixo, tá vendo? Tem 5 atalhos e em cada atalho você pode colocar um app que você quiser. Então eu vou clicar aqui. Se eu não me engano é aqui, ó. Então eu venho aqui adicionar e escolho o aplicativo que vai aparecer aí. Então eu vou colocar o alarme. Vou colocar o que mais? Lá embaixo. WhatsApp. Deixa eu pegar aqui o WhatsApp. Dá pra colocar aqui... Deixa eu ver. Agenda. Enfim, acho que deu pra entender, ó. Apareceu mais um aviso do outro aplicativo. Então tá aqui, ó. Então aparece vários atalhos pra você, tá? Isso aqui facilita demais a vida. Então você pode colocar aqui uma quantidade de apps por linha. Você pode adicionar mais uma linha de apps. Então pode ficar lá 8 apps, 10 apps. A cor de fundo você pode modificar. Aplicar fundo customizado. Fórmula de camada de fundo. Você pode mudar todas as cores. Aqui você pode ativar um pacote de ícones, ó. Tá vendo, ó. Bem legal. Você também pode mudar o formato dos ícones, né. Mexendo aqui no pacote de ícones. Então tem muitas configurações legais. Vindo aqui em configuração tem mais opções, tá. Como eu falei, ativar a segunda linha. Você pode mudar o tema. Auto iniciar no reinício. Então tem muitas coisas legais pra você configurar aqui. Eu gostei muito desse app também. Ok? Então esses são os dois apps. Eu vou deixar o link na descrição, como eu falei. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí Eu vou deixar o link na descrição. Obrigado.